Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Max3D. Meu nome é Bruno Borges, sou técnico aqui da Max3D e hoje eu vou lhe apresentar o WorkTime, que é um poderoso sistema que vai te auxiliar para aumentar a produtividade da sua equipe. Se é isso que você está procurando, por favor, não deixe de assistir todo esse vídeo. Eu tenho certeza que o que eu vou lhe apresentar aqui vai lhe interessar em muito. Se é isso que você está procurando, produtividade de equipes, aumentar a produtividade da sua equipe. Então, o que é o WorkTime? O que é esse sistema? O WorkTime é um poderoso sistema para a gestão da performance de colaboradores e em ambiente corporativo, localmente ou remotamente. Isso quer dizer o que? Que eu posso utilizar o WorkTime no ambiente da minha empresa corporativo e eu consigo ver o que os colaboradores estão acessando ali, a produtividade desses colaboradores, utilizando, obviamente, desktop, notebooks, tanto máquinas locais quanto, por exemplo, consultores externos, pessoal que, por exemplo, pode trabalhar home office. Então, caso eu queira monitorar esse pessoal, quero ver a produtividade, o ganho, a produtividade desses colaboradores remotamente, eu também consigo através do WorkTime. O WorkTime permite ganhos de custo anual da folha de pagamento, em 5 milhões de reais. 1% do custo anual da folha, chegando a 50 mil reais. Redução de distrações nos computadores, em média de 5% do tempo total da equipe. Lucro anual estimado, 250 mil reais. Isso é uma média estimada que eu consigo ganhar referente à utilização do Software WorkTime. A gente sabe que é importante os colaboradores se sentirem bem no ambiente de trabalho. Só que, muitas vezes, as distrações prejudicam e muito, trazendo, em vez de ganhos, muitas vezes perdas no ambiente de trabalho, muitas vezes perdas no tempo de uso de um computador. Em vez de estar utilizando o tempo para estar fazendo um projeto, eu posso estar me distraindo com as redes sociais, como Facebook, Twitter. Então, eu posso estar me distraindo com coisas que eu não deveria, em horário que eu deveria estar produzindo. Obviamente, ninguém produz 100% do tempo. Mas como que eu posso ter uma estimativa? Como que eu posso avaliar se o meu colaborador realmente está utilizando o tempo dele de trabalho devido para estar produzindo? O Software WorkTime é um excelente sistema que pode me trazer esses dados, essas informações. Então, só para você entender um pouquinho o monitoramento com o WorkTime, a gente pode monitorar pessoas. E aqui a gente dividiu em três categorias. Internet, software e projetos. Então, para você poder entender um pouquinho, dentro de internet, a gente consegue ter uma visualização, uma ideia de, por exemplo, websites que os colaboradores estão acessando, quais as URLs que eles acessaram. Então, qual foi o tempo de utilização de internet? Muitos colaboradores alegam, eu utilizo a internet para trabalho. Obviamente, a internet hoje é uma ferramenta que é totalmente indispensável. Praticamente todos os setores precisam da internet, ela é importante, é uma excelente fonte de pesquisa. Só que eu, com o WorkTime, eu consigo mensurar se são sites realmente que vão trazer um ganho para a equipe ou sites que estão trazendo distrações para a equipe. Então, isso é algo muito sério que a gente tem que cuidar e sempre monitorar. referente a softwares. Então, tempo de uso. Então, eu realmente estou utilizando um software. Muitos colaboradores, muitos setores, acabam solicitando um determinado software que é essencial para o trabalho. E muitas vezes são softwares caros. E é feita a aquisição desse software. 10, 15 licenças. E apenas um, dois colaboradores utilizam. Então, mensurar o tempo de uso de um software caro é importante também. Então, muitas vezes eu tenho colaboradores que têm o software instalado na máquina, software caro, e não utiliza. E colaboradores que ainda não têm o software acabam solicitando. Eu posso remanejar, talvez um colaborador que não está utilizando o software, em vez de comprar uma nova licença, retirar daquele colaborador que não está utilizando e instalar, obviamente, na máquina o colaborador que realmente necessita e realmente vai utilizar. Então, a questão de usuários também. Se o pessoal está alugando na máquina, está trabalhando. Uma coisa que é muito importante, né? Então, o tempo de ociosidade. Então, ver se o colaborador está trabalhando, está com o computador ligado e está realmente utilizando o computador da maneira que realmente deveria. Então, ociosidade, para você ter uma ideia, por exemplo, o uso do mouse e teclado. Então, se eu abrir, por exemplo, um determinado arquivo, uma pasta ou um site, né? Então, ele contabiliza o tempo do mouse e teclado sendo utilizado. Obviamente, que dependendo ali, que nem agora a gente vai falar ali em projetos, projetos a gente consegue, no caso aqui, dando um exemplo, dividir em documentos, aplicações e setores. Isso é muito interessante. O WorkTime, ele tem uma visualização de projetos. Isso quer dizer o quê? Dando um exemplo da engenharia. Então, muitas vezes, durante o ano, nós trabalhamos em vários projetos ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer com o WorkTime? Definir pastas e arquivos e sistemas que eu vou utilizar para aquele projeto e ele contabiliza, né? Cada vez que eu abrir uma determinada pasta que eu defini que é daquele projeto, o WorkTime contabiliza o tempo de execução daquele projeto. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta chamada de projeto 1, eu tenho uma pasta chamada de projeto 2 e eu tenho uma pasta chamada de projeto 3, por exemplo. E eu consigo cadastrar no WorkTime, né? Que cada vez que eu entrar no projeto 1, a pasta do projeto 1, eu quero que ele contabilize para mim que eu estou trabalhando no projeto 1. Caso eu saia e entre no projeto 2, ele vai finalizar ali o projeto 1 e automaticamente vai contar tempo para o projeto 2. Então, sim, é uma maneira que os gestores podem encontrar de avaliar se o pessoal realmente está trabalhando nos projetos e tempo, né? Muitas vezes, um projeto que leva 2, 3 horas, talvez utilizando alguns sistemas de contabilização de projetos, o pessoal coloca lá que trabalhou 20 horas, mas um projeto que, na verdade, ele pode ter trabalhado apenas 2, 3 horas. Então, aqui a gente consegue mensurar se ele realmente está acessando, se ele realmente está utilizando. A gente consegue fazer isso tanto com documentos, aplicações. E também para setores, né? Visualizar os projetos de cada setor, que nem eu dei o exemplo da engenharia, financeiro, recursos humanos, né? E etc. Outros setores que podem vir a utilizar o WorkTime para ver a utilização. Um muito importante que é o Recursos Humanos pode usufruir do WorkTime para ver como é que está, então, a gestão dos colaboradores, né? Então, talvez uma avaliação de performance. Muitas empresas fazem, né? A cada trimestre ou semestralmente, uma avaliação de performance. E muitas vezes isso pode implicar, talvez, alguma bonificação para um colaborador, uma promoção para um colaborador. Então, a gente consegue realmente avaliar a produtividade do colaborador através aqui do WorkTime. O que é um sistema muito importante. Ele é bem interessante para a gente poder utilizar. Ok? Então, falando um pouquinho aqui sobre a internet, né? Então, a internet, então, ele é uma grande ferramenta para trabalho, mas também é uma grande fonte de distração. Então, só o Facebook sozinho representa 3% das perdas do tempo na internet. Ou seja, 3% pensando em um colaborador, ok. Mas agora imagina você que tem um, por exemplo, tem uma equipe, né? Com 100, 200 colaboradores, ou uma empresa grande com mais de 2 mil colaboradores, somando 3% de cada colaborador, no final do mês, isso representa algo muito, uma equivalência muito grande lá na folha de pagamento. Então, ou seja, é importante ficar de olho, realmente, do uso dessas redes sociais. Pesquisas mostram que 9% do tempo de trabalho é desperdiçado com distrações na internet. Então, o WorkTime pode reduzir facilmente essa perda em 50%. Então, ou seja, a ideia, realmente, não é que é direcionar o colaborador que ele não possa acessar, e sim orientar que ele acesse, mas com cautela. Acesse, por exemplo, no horário de intervalo, né? Ou realmente utilize as ferramentas para pesquisa ou para trabalho. Então, distrações são muito prejudiciais ao trabalho no meio corporativo. Referente ao software, né, softwares, né? O WorkTime permite o adequado investimento em softwares muito caro, né? Geralmente, trazendo grandes economias para as organizações. Eu deixo esse link, é interessante você dar uma olhada depois ali, referente a licenças, né? Então, como eu comentei anteriormente, quero remanejar um software caro, no exemplo, softwares de engenharia, né? Muitas vezes são caros a um software, né? E eu tenho um colaborador que tem um software instalado, mas não utiliza. Ou utiliza uma vez a cada... uma vez por semana, uma vez por mês, né? Que seria pior ainda. E eu tenho um colaborador que, digamos, vai acessar todo dia esse software. Então, eu posso remanejar para esse colaborador, tenho certeza que ele vai ter um ganho de produtividade melhor, né? Então, assim, eu vou ter uma economia e eu vou ter um ganho de produtividade. E isso é um exemplo que o software WorkTime pode nos trazer. Então, o WorkTime também audita o uso dos softwares e identifica os usuários e tempo de uso de cada software. Então, o que foi que eu acabei de comentar. Projetos, então, rastreio, né? O tempo de acesso e documentos relativos aos projetos. WorkTime contabiliza corretamente o tempo usado em cada projeto, com base nos documentos e softwares acessados. Por exemplo, se uma planilha Excel é urgente para determinado projeto, não basta saber se o colaborador está usando o Excel. Então, neste caso, o fundamental é que esteja utilizando o Excel para a conclusão da planilha específica. Então, o documento essencial para o projeto, que foi aquilo que eu comentei. Então, eu, digamos, tenho um colaborador que está num projeto e, nesse projeto, ele contabiliza lá o tempo, lá, os dados no Excel. Eu não vou simplesmente dizer quantas vezes que ele utilizou o Excel, porque ele pode estar utilizando o Excel para esse projeto, pode estar utilizando o Excel, talvez, para uma planilha pessoal dele, ele pode estar utilizando o Excel para outros projetos. E o que eu posso fazer? Eu posso criar um documento lá do Excel, chamado de projeto da engenharia, e aquele determinado arquivo, né, que eu vou cadastrar no WorkTime, e dizer que aquele arquivo é referente ao projeto, né, da engenharia. E, cada vez que ele acessar esse documento específico, vai contabilizar o tempo para esse projeto. Se ele fechar esse Excel e abrir um outro Excel, eu posso criar um outro projeto, um projeto do setor financeiro, por exemplo, né, só que daí ele começa a contabilizar o tempo para esse segundo projeto. Então, seja o que diferencia. E, para um gestor, isso é muito importante ter esses dados. Quanto tempo cada colaborador ficou em determinado projeto? A gente sabe que, muitas vezes, é aconselhável que os colaboradores tomem nota, né, então, por exemplo, ele iniciou o projeto às 8 da manhã e terminou às 10 da manhã, né, e ou fez uma hora por dia, né, ou fez tudo em um determinado dia, e, muitas vezes, isso é um tempo estimado, não um tempo real. Com o WorkTime, a gente consegue ter, realmente, o tempo real, o tempo que ele realmente trabalhou naquele projeto. Obviamente que tudo isso é importante que seja cadastrado antes. Então, seja, primeiro, o projeto, ele tem que ter uma análise. Então, tanto a análise, o desenvolvimento, o tempo de execução e a conclusão. E, quando ele concluir esse projeto, no WorkTime, ele também pode colocar uma observação, né, então, ele concluiu aquele projeto dentro do prazo, né, ele levou mais tempo para fazer esse projeto por causa de alguns fatores e tudo isso ele pode colocar aqui dentro do WorkTime, que é importante, porque o gestor, depois, ele pode ver isso. Então, por exemplo, um projeto que era para levar uma semana, levou três semanas. E, ali, ele pode ver o porquê que levou todo esse tempo e também ver a justificativa, né, porquê que ele levou ali três semanas ao invés de uma semana. Então, ele é uma ferramenta excelente para gestão de projetos, né, não só a gestão, não conclui que ele é um software de gestão de projetos, mas de visualização do tempo de uso do projeto, ok? Porque, quando a gente fala em gestão de projetos, implica também diversas metodologias, né, de gestão de projetos. Obviamente, ele é uma ferramenta que pode auxiliar na contabilização do tempo para esse projeto, ok? Espero que fique bem claro. Então, aqui eu vou falar um pouquinho também. Então, login, logout, né, para identificar o tempo de trabalho de cada usuário em cada computador. E, caso o computador não seja utilizado por alguns minutos, ele contabiliza o tempo ocioso, que foi o que eu comentei. Então, se eu tenho um colaborador que sai muitas vezes para tomar um cafezinho, sai para conversar com alguns colegas, eu posso, talvez, visualizar o tempo ocioso, quanto tempo que ele ficou parado, né, esse computador ficou ali ocioso. Obviamente, a gente também tem que mensurar que, muitas vezes, os colaboradores têm, dependendo, né, realmente, das funções, têm muitas reuniões, né, então a gente pode contabilizar os tempos das reuniões, a gente pode determinar horários ali, por exemplo, eu quero que o work time contabilize, para mim, só no período da manhã e no período da tarde, não contabilize o horário de intervalo do almoço, por exemplo, né, então, para ter, realmente, um dado mais real, né, para que eu consiga ter essa ideia e mensurar e ver aqueles colaboradores que mais trazem benefício para a equipe, né. Lembrando que ele não é um software que é, realmente, assim, para direcionar para o colaborador trabalhar ali 100% do tempo, né, porque ninguém consegue trabalhar focadamente 100%, até muitos estudiosos não aconselham, né, alguns intervalos, né, que quanto mais ali descansar, a gente pode se concentrar melhor em cada projeto. Então, obviamente, isso é importante também, então, a cada final de projeto, descansar ali, talvez, uns 5 minutinhos, iniciar o outro projeto, tenho certeza que ali, nesses 5 minutos de descanso, tomar um café, alguma coisa, lembrando, tendo já alinhado com a supervisão, vai trazer um ganho muito interessante. Só que não pode, nesses 5 minutinhos, talvez, ter as distrações na internet, como o Facebook, como o Comenteio Internoente, porque esses 5 minutinhos, facilmente, pode virar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até 1 hora, né, então, seja isso, essas distrações que não podem acontecer, ok? Mas, obviamente, esses tempinhos de descanso, né, são importantes para melhorar e arejar a cabeça, para a gente ter uma continuidade, e ter um projeto, um segmento de um projeto melhor ainda, ok? E aqui, um pouquinho, né, da tela, da funcionalidade, então, mostrando um pouquinho aqui da internet, então, ele tem alguns gráficos, né, então, ele mostra, dando o formato de lista, gráficos de colunas, pizzas, esses gráficos, eles podem ser alterados, cor, tamanho, estilo, tudo isso pode ser alterado, tá? Que nem, dando o exemplo do lado direito, ali, né, então, o top dos sites mais acessados, e o tempo contabilizado, né, então, social media, né, as mídias sociais, ali, de sites que foram acessados, né, então, como LinkedIn, Twitter, Facebook, então, ali, eu tenho um tempo de execução de cada um desses dispositivos de redes sociais. Então, também tem uns outros tipos de gráficos, né, aqui, de acesso à web, né, tempo de utilização, e todos eles eu consigo determinar uma data de início e uma data de fim, então, ou seja, eu quero utilizar o work time para ver, por exemplo, comparar dados do mês passado com os dados deste mês, então, ou seja, ele tem um banco de dados, que ele utiliza o Firebird, né, mas também pode ser colocado em outros outros bancos de dados, como SQL, MySQL, e outros bancos de dados, ok, mas, por nativo, ele vem com o Firebird, também, um banco de dados free, que a gente consegue, talvez, pegar esses dados e exibir, talvez, em outros tipos de gráficos, por exemplo, que a gente pode utilizar, ok, mas é um... aqui ele já tem uns gráficos bem interessantes para a gente conseguir visualizar os dados da nossa equipe. referente a softwares, né, então, como eu comentei anteriormente, então, ele pode mostrar o tempo de utilização de cada software, então, o tempo total do mês, né, então, o tempo ali de uma semana ou daquele dia específico que eu posso estar analisando. E a mesma coisa, eu tenho tanto a visualização aqui por listas, né, então, posso ter um top 5, né, posso visualizar todos, né, posso também visualizar aqui por colunas e outros tipos de gráficos também. E esses dados é interessante porque eu posso editar, então, esses campos aqui que vocês estão vendo, eu posso tirar, né, caso é um dado que eu não queira visualizar, ou eu posso incrementar, né, eu fazer o meu próprio layout, organizar da maneira que eu bem entender as visualizações dentro do work time. E projetos, né, quero ver algum projeto, né, se está sendo utilizado, eu também posso visualizar aqui, então, o tempo do projeto, quanto tempo que ele utilizou em um determinado documento, né, então, eu consigo ter uma visualização, né, dos projetos, tá. Lembrando que é interessante, antes, cadastrar, né, tu pode cadastrar os projetos, a equipe, então, quem dos colaboradores, né, quais colaboradores que vão acessar aquele projeto, né, os softwares que, ou pastas que vão fazer parte daquele projeto, então, cada vez que tu abrir um determinado software, um arquivo específico, né, eu dei o exemplo antes ali do Excel, tu consegue ter uma ideia e mensurar o tempo de cada projeto. Então, aqui é um pouco, né, do work time, é interessante que, caso você queira saber um pouco mais, né, do work time, que você entre em contato conosco, através do site www.max3d.com.br No site www.max3d.com.br você pode entrar em contato com a nossa equipe, através do atendimento online ou abertura de tickets. Nós, da Max3D, disponibilizamos uma POC, um teste, para você testar o software work time totalmente gratuito durante 30 dias. E testar também o suporte aqui da Max3D. Então, nós instalamos para você, damos todo o suporte, toda a orientação para estar utilizando esse sistema fantástico durante 30 dias. E eu tenho certeza que também o valor dele, o custo-benefício, é bem interessante. É um software que pode estar sendo, dependendo do momento da sua equipe, sendo pago aí em poucos meses. Então, ou seja, eu tenho certeza que o investimento nesse tipo de software, hoje, né, para muitos setores, é indispensável. Então, relembrando, acesse o site max3d.com.br, novamente, www.max3d.com.br, entre em contato lá, através de atendimento online, ou abra um ticket, solicitando, né, uma data, né, que você queira fazer esse teste. Lá, a gente vai passar todas as orientações, datas para fazer a instalação, e todas as informações de como utilizar esse software fantástico. Ok? Espero que você tenha gostado, né, dessa breve apresentação, né, e, caso você venha fazer a pó aqui conosco, vocês vão ver dados reais, dados realmente da sua equipe. E eu tenho certeza que você vai ficar muito espantado com informações que você pode extrair desse software bem interessante. Ok? Então, espero que você tenha gostado, agradeço você ter assistido o vídeo até aqui o final, e fique atento ao nosso Facebook, fique atento até ao nosso canal no YouTube, lá nós postamos também bastante vídeos, né, tanto do nosso software aqui, WorkTime, quanto outros softwares que nós trabalhamos. Então, se você acessar o nosso site, normalmente, dar o da.max3d.com.br, lá você pode entrar em produtos e ver os nossos outros produtos, na nossa lista de produtos. ok? Então, nesse vídeo era isso, espero que você tenha gostado, espero você aí em outros vídeos aqui da Max 3D. Muito obrigado, tchau, tchau!